Olha, o governo do Piauí encaminhou para a Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei que reajusta o salário dos servidores do Magistério Público da Educação Básica do Estado. O repórter Eduardo Costa, ele tem mais informações sobre essa matéria. Oi Lídia, boa tarde pra você, pro João Neto, pra quem tá em casa acompanhando o Boa Tarde Piauí. Pois é, o governador Rafael Fonteles enviou à Assembleia Legislativa do Piauí um projeto de lei que busca reajustar os salários dos professores da Educação Básica do Estado do Piauí. A gente vai conversar nesse momento com o deputado estadual Francisco Lima, ele também é membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Piauí. Deputado, muito boa tarde, seja bem-vindo à TV Band. O que consiste esse projeto de lei enviado pelo governador e como é que vai ficar a partir de agora o reajuste do magistrado piauiense? Não, ele tem uma lei ainda que foi sancionada mais recentemente, ainda do ano passado, que autorizava um percentual de reajuste. Agora o governador encaminha para apreciação da Assembleia, é uma lei já com as tabelas, com os níveis, com os valores do novo piso salarial e que materializa aí esse 5,65% que havia sido autorizado pela Assembleia anteriormente. Deputado, o que precisa para ser sancionado esse reajuste aos professores e se sancionado, a partir de quando esse reajuste já vai ser disponibilizado para a categoria? Não, é a partir de 1º de maio, não é? Embora os efeitos, então a partir do dia 1º de maio, com os efeitos a partir de janeiro. Então tem que passar nas comissões, Comissão de Constituição e Justiça, comissão de administração e depois a votação em plenário, em 1ª e 2ª votação. Então, a partir daí, o governador sanciona e entra imediatamente, mas a previsão, conforme o projeto é aqui, é a partir do dia 1º de maio. Existe algum percentual maior dependente da categoria de nível desse professor? A tabela já enviada determina esse reajuste já fixo para cada categoria? Sim, o piso para o professor de 20, de 40 horas é até um pouco superior ao que havia sido sinalizado anteriormente. E existem os diferentes níveis, de acordo com o nível de formação, a graduação, pós-graduação, os diferentes níveis de enquadramento, então, tem diferente entre o 1º e o 1º nível. Deputado, mesmo com reajustes, já aconteceram greves por parte da categoria, que não aceitaram aquele percentual que foi determinado pelo governo do Estado. Já houve alguma conversa com a categoria dos professores? Eles já sinalizaram positivamente para esse reajuste, para esse percentual? Eles já estão circulando lá na Assembleia. Eu acredito que os professores, eles compreendem um reajuste salarial. Ele é feito também com base na situação econômica e financeira do Estado. E o que nós esperamos é que essa situação não seja uma coisa de comum atendimento. Esse entendimento normalmente é feito envolvendo a Secretaria de Administração, a Secretaria de Governo e a Assembleia ajuda a mediar. Eu acho que é uma situação que poderá ser pacífica, com certeza. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Agradecer ao deputado estadual Francisco Lima, também é membro da Comissão de Educação na Assembleia Legislativa do Piauí. Essas são as informações. Eu volto com você aí do estúdio. Lídia. Obrigada, Eduardo. E o deputado Francisco Lima, pelas informações. Nós temos aqui uma cartela que vai nos ajudar, João Neto, a entender um pouco como é que ficará o salário dos professores do Estado. Olha, 20 horas o salário inicial passa a ser, então, R$ 2.382,55. E o salário para o último nível ficará, então, em R$ 3.934,33. Já para 40 horas semanais, o salário inicial de R$ 4.657,10. E salário para o último nível de R$ 7.868,47. Esse é, então, o projeto de lei que está tramitando já na Assembleia Legislativa Estadual toda a base do governo trabalhando para aprovação desse projeto. O governo, João Neto, não vai ter dificuldades. O governador Rafael Fonteles tem uma base ampla, a maioria esmagadora, no máximo quatro deputados como oposição lá na casa, mas sempre tem reações do lado dos servidores que vão buscar a Assembleia para abertura de audiências públicas e de um diálogo maior nesse caso, João. E como é que está a receptividade dos professores, do representante, do próprio Cinti, representante da categoria? Os professores estão buscando a Assembleia Legislativa. Não estão satisfeitos com esse percentual. A categoria sempre busca ampliar, principalmente, desses níveis iniciais. Eles sempre buscam essa discussão e estão buscando a Assembleia Legislativa para isso, para a realização de audiência, conversar com o relator da proposta e, quem sabe, ampliar esse aumento, esse reajuste que foi encaminhado pelo governador Rafael Fonteles. Esse reajuste integra aquela proposta do governo de um percentual agora, outro no próximo ano e outro em 2026. São três parcelas que o governo dividiu. Isso não só para os professores, mas também outras categorias foram contempladas. Mas, no caso dos professores, o governo do Estado encaminhou esse projeto, então, para a Assembleia Legislativa. Olha, o importante de tudo isso é a intenção, a boa intenção de governo de dar algum tipo de reajuste. Se é acima da inflação, se corrige alguma perda, é um outro ponto a ser discutido, o futuro. Mas o importante é que, pelo menos, algo está sendo colocado aí na conta do trabalhador. O ruim é ficar bem para trás. A inflação corroendo, corroendo, correndo e você não ter nem onde esticar o seu braço. A partir do momento que o governo mostra essa intenção, a gente já vê com bons olhos. Agora, quando se tem greve, manifestações por não pagamento, porque não adianta o governo dizer que vai pagar seis mil reais. E não conseguir, né? E não conseguir. Aí, a situação é pior. Então, aos poucos, se vai se conquistando, se vai se avançando nessa questão da proposta salarial. Eu tenho certeza que o governador Rafael Fonteles, como um amante da educação, apaixonado por professores, porque ele é um deles, já foi um deles, ele olha muito bem para essa categoria. E ele quer uma educação fortalecida, quer uma educação exemplar para o nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto